Caros internautas, nós estamos hoje iniciando aqui diretamente da Vega Produtora, a qual muito agradecemos por essa oportunidade que César Felizbino, proprietário da Mesmo, está nos dando. E como vocês sabem, a Vega Produtora é uma organização ezinha em filmes, fotos, gravações, áudios, mídias, publicitárias ou não, realizando grandes eventos e o César Felizbino é um especialista no assunto. Então, sinto-se à vontade sempre que precisarem de algum trabalho deste jaez ou desta espécie, porque estarão sendo bem servidos. E pela Vega Produtora nós estamos levando, portanto, o quinto programa dentro de uma série que nós propusemos a fazer de 24 programas. Este é o quinto, e hoje estaremos falando sobre os poderes da concentração, da contemplação, da visualização criadora e da meditação. A gente, quando fala em concentração, existem vários sinônimos para esta palavra. Por exemplo, concentração de poder, concentração de valores, concentração no sentido de você ter uma atenção, concentre-se, quer dizer, tome cuidado. Então, ela tem uma série de conotações dentro da língua vernácula, a língua nacional. No Brasil, há palavras, por isso que é difícil para um estrangeiro aprender o português, porque no vernáculo nós temos, para uma palavra, muitos significados. Hoje estamos falando, então, de concentração, mas no sentido do poder mental. Esse poder mental, que através da concentração, vai eliminar aquela dispersividade, aquela inutilidade e os devaneios fúteis da vida. Você vai, num momento de concentração, dirigir, focalizar a sua mente num determinado objetivo. E nós, em programas anteriores, falamos já do poder da sugestão, da intuição, e tudo isso envolve concentração. Concentração é algo, centrar o pensamento num determinado foco, numa realização. O pensamento bem dirigido, ele torna-se potencialmente criativo. E é esse o objetivo dessa palestra, dessa live, desse dia. E a gente sabe que, para você se concentrar, você tem que ter, como se diz assim, uma motivação muito forte, ou criar essa motivação, para que, então, você centralize o teu pensamento num determinado foco, num determinado foco, como, por exemplo, se você estiver até nas atividades diárias. Até para barrer um ambiente, você tem que estar concentrado, fazendo direitinho, porque senão vai ficar cisco para todo lado. A mente dispersiva, ela se perde dentro do processo, e ela deixa de aproveitar esses talentos inatos, interiores, do nosso pensamento, a força do pensamento. Nós falamos de um experimento de concentração em todas as partes do corpo, iniciando pelos dedos dos pés, plantas, e subindo através das pernas, do joelho, coxas, enfim, até chegar no ponto mais elevado da nossa natureza mental, que é o próprio órgão cerebral. E com as glândulas, os centros psíquicos mais importantes, centralizados nessa parte superior da nossa cabeça, que é a pineal, a pituitária e a tireoide na base do pescoço. Então, isso envolvendo a concentração, quando nós fazemos esse experimento, inspirando profundamente, retendo e liberando o ar dos pulmões, nós estamos oxigenando a parte cerebral e treinando a concentração. Isso pode ser feito, normalmente, quando nós falamos em relaxamento em ondas cerebrais, no programa passado, alertamos e destacamos essa questão. Agora, quando a gente está devidamente concentrado, algo muito, com a mente bastante focada em um determinado objetivo, nós estamos motivados, estamos apaixonados por aquilo que nós estamos fazendo, então, a concentração se torna mais fácil, a ponto de dizermos, nossa, passou tão rápido esse tempo, e a nossa concentração ficou tão focada, tão dirigida, que nem vimos o tempo passar. Então, eu lembro de uma pessoa que, lendo um jornal, numa certa ocasião, quando eu ainda trabalhava lá na Ordem Rosa Cruz, e ele estava tão focado na questão de um artigo do jornal, e por baixo do jornal tinha uma tesoura. Essa tesoura caiu no pé do cidadão e ficou entrepostas entre os dedos. Felizmente, não furou o pé, mas ele continuou lendo. Aí, alguém advertiu que havia aquela tesoura, estava enfiada no calçado dele. Nossa, então, aí ele acordou para a realidade, e fez aquele escândalo, mas, vulgarmente, porque não tinha nem razão, não chegou a cortar. Mas, veja, a concentração dele era tão forte no jornal, naquilo que ele estava fazendo, que ele, digamos assim, estava focado naqueles temas do artigo que ele estava lendo no jornal, que nem notou o acidente que houve. Então, acontece isso, né? A gente, quando está bem, muito concentrado, nada nos desvia. Temos um foco direcionado mentalmente, com o pensamento objetivando algo. E se nós colocamos paixão naquilo que nós queremos, motivação superior, nós vamos, então, ter a concentração bastante alinhada com os propósitos a serem alcançados. Isto é concentração, centrar o pensamento, focalizá-lo totalmente em torno de um assunto, de um tema, de algo que nós estejamos assistindo, como um filme, uma novela, então, são notícias, noticiários, às vezes. Então, esse é o poder que nós podemos exercitar, e devemos, para não dispersarmos uma energia potencial que nós temos. Seria comparável a um córrego, onde a água passa e ninguém aproveita. Mas, quando ela é represada, arrumada, ela pode ser explorada e se tornar um potencial energético muito forte. Assim é o nosso pensamento. Devidamente concentrado, a concentração é um dos poderes fundamentais para nós vencermos na vida, em quaisquer atividades. seja econômica, seja esportiva, seja até nos passatempos, mas sempre concentrado. E a dispersão do pensamento não leva, evidentemente, a colher frutos tão interessantes quanto quando você domina o poder da concentração. Paralelamente à concentração, que é uma fase, assim, onde entra um processo ativo, que você se coloca naquela posição, foca o teu pensamento, se determina a fazer aquilo objetivamente, você entra num processo paralelo, concomitantemente com essa concentração, já num estado mais passivo da mente, passivo em termos, porque você estará correlacionando o pensamento. Então, você vai interiorizar e subjetivamente correlacionar ideias, pensamentos, que, para obter os fundamentos necessários a você encontrar respostas necessárias dentro daquele propósito que você focou. Então, focalizando a mente, através da concentração, atingindo a contemplação, que é um aspecto interno, de uma relação interna, onde você correlaciona ideias sobre um assunto, um propósito, e você alimentando isso na sua mente como um sonho, como uma busca, um ideal, você estará concentrado e produzindo efeitos dos quais vão sair resultados. Existe aquela história, vida contemplativa, mas vida contemplativa não é só ficar com o pensamento abstraído. Aí já é meditação. A contemplação é uma fase da concentração onde a mente interna, subjetiva, passa a reagir àquilo que nós externamente desejamos, aquilo que nós focamos, aquilo que nós queremos. Então, vamos, através da contemplação, correlacionar o pensamento, fazer o raciocínio e buscar as respostas. E, evidentemente, nessas fases de concentração, contemplação, e agora vou falar um pouquinho da visualização, estão atuando as ondas beta, aquelas ondas cerebrais que estão bastante estimuladas nessas fases do pensamento. As ondas betas, como nós já falamos, elas variam de 13 hertz por segundo a mais de 50, ou 50 aproximadamente. Então, nesses momentos, nós estamos, assim, bastante ativos e raciocinando, mas estamos pensando dentro de um processo de busca de respostas para as nossas inquirições, para os nossos desejos, para aquilo que queremos. Aí nós podemos, juntamente com a contemplação, utilizar a visualização criadora. O que é visualizar? Visualizar seria você pintar na tela da sua mente como um artista o faz quando vai compor um quadro. Ele, detalhe por detalhe, vai colocando aquilo que ele está imaginando dentro desse processo concentrativo, contemplativo e visualizador, aquilo que ele pretende expor dentro daquela obra que redundará num quadro, num quadro onde ele trará expressa todas as suas ideias e pensamentos. Então, o artista usa o processo da visualização. Nós podemos fazer uma visualização também retrocognitiva, porque a visualização, ela envolve o todo, todos os sentidos. Por exemplo, nós tivemos no Egito, na grande pirâmide de Gizé, na Câmara do Rei. E lá, nós fizemos uma iniciação. Eu, quando me reporto a isso, vivo todos os passos subindo as escadarias da pirâmide e lembrando daquele processo iniciático onde procura-se fazer com que o homem atente para um redespertar. Ele entra um e sai outro. É uma iniciação, um processo iniciático através de um ritual, um ritual para que a pessoa sinta-se transformada dentro de uma condição e de um ambiente muito, muito inusitado, porque ir na grande pirâmide de Gizé e fazer na Câmara do Rei uma iniciação é algo muito especial. Então, quando a gente lembra e entra nesse processo retrocognitivo, nós trazemos a nossa mente assim como se diria a participação de todos os sentidos, não só do visual. É visualização criadora, mas essa visualização criadora ela envolve todos os sentidos, todas as percepções, todos os canais de percepção objetiva e subjetiva. Assim também eu posso fazer com relação digamos a um piquenique que eu fiz ou a praia quando eu vou. Então, eu posso me transportar inclusive através da memória para aquele local visualizando uma condição que eu já vivi. Isso eu posso fazer através dos sentidos, lembrando o gosto da água, a salinidade, a brisa do mar, o contato com a areia e de repente nesse processo de relembrança eu me transporto podendo fazer como uma projeção psíquica ao passado. Eu posso fazer essa projeção que é para o futuro aí através da pré-cognição. Eu posso através de um ato concentrativo, contemplativo, pensando em coisas lá adiante, criar toda essa situação com relação a algo que eu deseje, por exemplo. Eu posso numa visualização criadora estabelecer condições para que o universo me responda pela interconectividade cósmica que nesse momento pode se produzir e trazendo algum benefício, seja a nível de um emprego, de um estudo, de um invento, seja através até de um automóvel ou de uma casa que eu desejo adquirir. Então, isso eu posso visualizar e estabelecer e criar, porque a minha mente tem condições, inclusive, pela lei da sincronicidade, como dizia Jung, atrair essas condições favoráveis. Sempre que sairmos de casa, façamos a nossa oração, o nosso pensamento positivo, bem direcionado, porque isso vai trazer uma correspondência muito, muito afirmativa, muito dentro dos propósitos de uma vida saudável, feliz. Então, tenhamos essa consciência de que o nosso pensamento ele atrai condições favoráveis se nós usarmos esses artifícios, recursos que a mente nos proporciona. Então, dessa forma, nós podemos visualizar tantas coisas, nós podemos, como já falamos, criativamente, os grandes inventos da vida, como a própria teoria da relatividade, de Einstein, Planck, e outros que com a teoria quântica, foram muitas vezes, em momentos assim, dessa concentração e dessa visualização profunda, buscando respostas, alcançando os objetivos. Nesse momento, a gente passa, então, depois da concentração, da contemplação, associada a uma visualização criadora, podemos entrar no processo meditativo. Nesse momento, então, da meditação, nós já alteramos as nossas ondas cerebrais e entramos num nível de ondas alfa e zeta, de alfa, de 8 a 3 hertz por segundo, e zeta, de 5 a 7. São ondas favoráveis que nos permitem entrar numa espécie de transe criativo. E nessa meditação, nós apassivamos a mente totalmente, é como um sono, embora em estado de vigília. Podemos estar com os olhos abertos ou fechados. Essa meditação vai nos favorecer todo o processo intuitivo e criativo da mente. Tudo o que nós estivermos estabelecendo, elaborando, nessa fase da meditação, o subconsciente vai obedecer. Por isso, falamos da sugestão. O que é a sugestão? Reiterando, é um comando sutil dado à mente subconsciente com relação a uma decisão final, uma ordem para que a nossa mente execute. Depois, podemos perguntar, muitas vezes, através de todo o processo que fizemos, de raciocínio racional, passando para essa fase intuitiva e deixando que a própria intuição, esse insight, esse intuir, que é ver por dentro, nos traga uma resposta. Posso, então, no período de meditação, propor ao meu subconsciente, qual seria a melhor solução para um problema, por exemplo, que eu esteja vivendo ou passando? A intuição, através da meditação, vai se revelar e vai nos trazer uma resposta. É evidente que, muitas vezes, nós vacilamos, mas, será que é isso mesmo? Mas, quando a intuição, ela vem acompanhada de uma fé, de uma força, de uma determinação muito clara, que não paira dúvidas, é evidente que a razão vai endossar. Então, é importante nós estarmos atentos ao tal do palpite, ao processo interno da mente, e a meditação favorece muito isso, certo? Seria um estado de atenção sossegada, onde nós já dissemos, predomina as ondas alfa, um transe criativo, e aí, muita coisa pode aflorar. Bem, até aqui nós falamos, concentração, contemplação, visualização, meditação, definimos esses três aspectos da natureza do ser mental, e agora, nós vamos ler um texto, porque nós temos assim, esse texto vai falar e vai provocar em nós uma contemplação ou reflexão, quando falamos reflexão, é o processo contemplativo, é da correlação dos pensamentos, como nós já dissemos, tudo está interligado, então subjetivamente estamos pensando naquilo, refletindo, para depois passar a fase de meditação, e eu trouxe justamente os seguintes assuntos e temas para colocar aqui, para todos refletirmos, e depois, posteriormente meditarmos, que seria a questão da aceitação e do autoconhecimento, o ser humano, enquanto ele não aceita, ele, muitas vezes, dificulta um processo, a aceitação de situações e de coisas que nos acontecem, muitas vezes vem para o nosso próprio benefício, e essa aceitação, eu lembro quando eu trabalhava na área de ensino e instrução da Rosa Cruz, havia um frater lá, já um senhor bem mais idoso, na época eu era jovem, e ele me dizia, às vezes eu submetia alguma coisa, ele simplesmente dizia, não, responda ao frater, ao assoro que fez a consulta, de que quem aceita não tem pressa, eu achava, nossa, mas somente isso, porque eu queria explicar, estou no processo, algo assim, por que ele dizia isso? Porque a metodologia Rosa Cruz, ela é gradativa, e aquilo que você hoje está pensando, vai ser respondido lá adiante, é uma metodologia perfeita, nunca vi nada é igual, outras escolas devem ter seus métodos, mas a Rosa Cruz, ela é, num aspecto assim, bastante simples e didático, uma escola perfeita para o autoconhecimento, e aí a autoaceitação, então a aceitação, tudo há um momento, é como aquilo, você não pode precipitar o nascimento de um fruto, nem de uma criança, vai levar nove meses, basicamente, e o fruto? Você vai plantar, vai esperar que germine e cresça de frutos, mas não é de imediato, a natureza nos mostra que nós temos que ter essa aceitação de que tudo vem ao seu tempo. Existe também de Sêneca uma frase muito interessante, que diz assim, o destino conduz quem o aceita, quem o rejeita, ele arrasta. Ora, o que quer dizer isso, esse destino? Destino não é pré-moldado, nós fazemos o nosso destino, nós criamos e estabelecemos. Por quê? Porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Através do livre-arbítrio, nós criamos o nosso amanhã, o nosso passado, o presente, o futuro, depende do nosso livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio é que nos torna responsáveis perante as leis cósmicas, divinas, e perante o grande Criador. Temos esse trunfo, essa capacidade para ser bem usada. Então, quando arbitramos corretamente, temos os frutos, do contrário, gera-se um débito cármico, crédito e débito. E dentro dessa situação de autoconhecimento que nós buscamos e de aceitação, quando Sêneca disse isso, que nós falamos, Sêneca foi um estadista, um juiz-consulto, romano, uma pessoa de grande visão. Então, é preciso que nós aceitemos as coisas dentro do processo natural da existência que estamos tendo nesta vida presente. não sabemos como foi o nosso passado, uma encarnação passada, possivelmente, e no futuro como será. Porque se estamos aqui hoje, podemos ter estado antes e certamente estaremos em outra oportunidade, aqui ou em outros planos paralelos. Deus tem uma, o grande arquiteto do universo, como dizem os maçons o Gadu, esse grande arquiteto do universo que filosoficamente estabeleceu leis e princípios dentro de uma matemática perfeita, tudo muito organizado dentro do grande teclado cósmico, onde cada manifestação segue uma determinação e uma ordem divina dentro desse plano. Portanto, nós submetemos a isso e eu trouxe esse texto justamente com relação ao autoconhecimento, porque também nas escolas da Grécia, do Egito, em Apolo, já tinha lá os dizeres, homem, conhece-te a ti mesmo, conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo, dizia Tales de Mileto. E Sócrates endossava tudo isso, mas só que ele dizia humildemente, só sei que nada sei, mas nós somos eternos buscadores, ponto de interrogação ambulante, como aprendi muito nessa visão mística Rosa Cruz. Então, agora eu vou ler essa questão que nós colocamos aqui para reflexão, porque ela traz embutida na autoaceitação, no autoconhecimento, aquilo que Deepak Chopra definiu em um dos livros dele, chamado As Sete Leis Espirituais, na sétima lei, ele colocou a lei do Dharma. Dharma é justamente uma espécie de um crédito kármico que nós trazemos de vidas e que nos induz a uma missão, ao cumprimento de um trabalho, com os talentos que muitas vezes são inatos e com facilidade nós desenvolvemos, porque cada ser humano tem uma potencialidade divina para que se complemente dentro de uma situação gregária de vida social. Então, todos nós temos uma função, uma importância e cabe-nos através da autoaceitação, desse autoconhecimento do que é o nosso potencial para bem dirigí-lo e a aceitação das situações para desenvolver esse potencial através dessa, aproveitando então essa lei do Dharma, como dizia Deepak Chopra. Deepak Chopra, como vocês sabem, tem uma fundação nos Estados Unidos e eu acho que é mundial e esse Deepak Chopra é um grande escritor que é um indiano que saiu jovem da Índia levando aquela cultura ocidental e aliando as tecnologias aos conhecimentos da racionalidade conhecimentos universitários de formação porque ele é um endocrinologista um pós-graduado e é uma pessoa que tem uma visão muito interessante sobre o universo porque, como dizia assim, ele casou o Oriente com o Ocidente e traz grandes benefícios ler as suas obras também então Deepak Chopra é um exemplo e fala muito da lei do Dharma então essa lei do Dharma é essa potencialidade divina que nós Deus nos concedeu para que nós façamos um bom uso desse potencial e diz o seguinte agora eu vou ler nosso Criador nos dotou através de seu plano divino dos necessários dons e talentos para darmos ao mundo uma valiosa contribuição e o uso que fazemos desses dons e talentos depende inteiramente de nós podemos optar por ignorá-los e assim tolhermos esses dons capacidades e interesses inatos ou podemos desenvolvê-los superando dúvidas eventuais dificuldades e assim gozarmos e assim nos tornarmos conscientes das atividades e interesses que nos competem e que nos atraem então devemos nos esforçar para explorar as oportunidades e alternativas disponíveis e se não encontramos de imediato um lugar no mundo para nossos interesses e capacidades não devemos jamais esmorecer pois podemos criar esse lugar esse local e a dedicação e a perseverança já abriram muitas portas que pareciam fechadas pergunte-se então hoje estou fazendo o melhor possível com o que me foi confiado estou usando bem minhas aptidões se não for esse o caso estou disposto a realizar a ação necessária para atingir a satisfação interior segundo um aforismo de James Russell Lowell um poeta romântico escritor e diplomata americano que viveu no século 19 e corroborando com o que nós lemos diz o seguinte este aforismo dele não nasce no mundo nenhum homem cujo trabalho isto é aptidão capacidade já não nasça com ele o que nós temos ação Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto